Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza. O Gente Empreendedora abre espaço ao concurso cultural do Instituto Cicobi. Isso mesmo. E aqui comigo, Carlene Vasconcelos, pessoa de apoio estratégico do Cicobi Unidas. É isso, Carlene? É isso mesmo. E o que é o concurso cultural? O concurso cultural é uma oportunidade que a nossa cooperativa tem de fomentar o cooperativismo e também de despertar na criança do terceiro e do quinto ano, fundamental, a ideia do cooperar para ser feliz, cooperar ajudando os outros, para a gente conseguir a paz. E este ano, o tema é fabuloso. É cooperar para incluir um por todos e todos por um. E quando a gente chega para a criança dizendo que todo mundo precisa de todo mundo e que ninguém pode ficar triste e aquelas pessoas que estão fora da brincadeira porque não podem andar, porque não podem ver direito, nós podemos fazer brincadeiras para que elas possam participar. As crianças, elas entendem rapidamente. Muito bem, então fale desta programação vasta que você tem muito conteúdo rico para passar dessas tantas escolas que você andou, pelo menos esse período deste ano. Acontece uma premiação, ela tem a fase, a etapa local, tem a etapa regional e a etapa nacional. O valor que a gente tem na hora das atividades é o tratamento que a criança dá para o assunto. Ela participa mesmo de forma, compreendendo que não pode fazer bullying, não pode apelidar. E aí a gente vai cooperando com uma sociedade mais pacífica, mais justa, mais igualitária. Em Marituba, a gente consegue com a educação, um projeto lá de escola empreendedora, resultados fabulosos, junto com o Sebrae, junto com outras instituições parceiras do projeto lá de Marituba. Então são adolescentes que abrem a sua empresa e a gente faz um trabalho com eles para que eles fiquem visualizando o primeiro emprego. Então é um trabalho comportamental, um trabalho de visionário. Porque, além de a gente apresentar as profissões que eles conhecem, a gente desperta neles a vontade de serem diplomatas, a vontade de serem cientistas, a vontade deles serem engenheiros ambientais, a vontade deles trabalharem com, sabendo que é energia limpa. Então a gente apresenta esse leque de opções. E é isso que o Ciclob Unidas nas aulas de educação financeira, nas aulas de educação ambiental, de educação cooperativista, a gente mostra para eles. Na programação, o que acontece em agosto, setembro com o concurso cultural desse ano? Em agosto a gente vai ter as três melhores redações, os três melhores desenhos vencedores da etapa regional, que vão passar para a etapa nacional. Aí em setembro a gente tem o da etapa nacional. A cada ano está crescendo? A cada ano está crescendo. Ano passado, só a Ciclob Unidas, sem contar com as outras três cooperativas do sistema Pará e Amapá. Ano passado foi 836, 831 alunos, mais de 2300. Para quem quer ser um voluntário do Instituto Ciclob, o que ele deve fazer? Ele deve associar uma cooperativa do Ciclob, que está afiliada ao Instituto Ciclob, e a nossa cooperativa Ciclob Unidas está afiliada, como todos aqui do Pará e do Amapá. Você se associando, você consegue ser um voluntário do Instituto Ciclob. Muito bem, falamos com esta personalidade do mundo cooperativismo no Brasil, porque não no mundo, a partir da Amazônia, com Carline Vasconcelos, do Ciclob Unidas, do Instituto Ciclob, divulgando o concurso cultural. Dona Vera, qual o objetivo do Instituto Ciclob? O Instituto Ciclob nasceu em 2004 com o objetivo de levar à comunidade o sétimo princípio, que é o interesse pela comunidade. Desde então, nós viemos trabalhando com a educação cooperativista, educação ambiental, educação financeira, para todos aqueles que não têm esse acesso como os cooperados. Então, a gente se preocupa com o cooperativismo de um modo geral. Então, onde tem cooperativas do Ciclob, lá está o Instituto fazendo esse interposto entre a comunidade e a educação cooperativista. Comente a programação do concurso cultural 2018. O concurso cultural esse ano veio com um tema muito interessante, que é cooperar para incluir um por todos, todos por um. Ele é uma ação que nós levamos para as escolas que estão às proximidades das cooperativas, e fazemos as palestras sobre o tema, que é esse que eu acabei de falar, e as crianças vão nos falar o que elas entenderam através de desenhos ou de redações. Isso já garante para nós uma satisfação imensa de ver as crianças, através das palestras, dos debates que são feitos, elas colocarem no papel aquilo que elas entenderam sobre a cooperação. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz Um oferecimento Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular Aspebe Benefícios Aqui sua vida é mais segura BW Souza Material de Construção Quem economiza, realiza Não se esqueça Ótimo